Um resumo do que aconteceu de mais importante no cenário macroeconômico durante o mês de junho. O Banco Central levou a Selic em 50 pontos base no último dia 15, como amplamente esperado pelo mercado. Apesar da alta, o comunicado da decisão trouxe mudanças importantes em relação ao comunicado anterior. A primeira alteração foi reconhecer um cenário mais desafiador, tanto por conta da inflação mundial e a surpresa negativa da inflação brasileira, quanto pelo consequente aumento das taxas de juros globais. Ou seja, ele deixou claro que é um cenário de muita incerteza e essa incerteza pode influenciar as decisões do Copom. A segunda grande alteração foi a mudança nas projeções da inflação do modelo dele. Vale lembrar que o Copom estima a inflação futura com modelos econômicos próprios e que essas estimativas equipalizam as suas decisões. Se a inflação esperada por ele estiver acima da meta, ele deve subir mais a Selic. Se a inflação estimada estiver abaixo da meta, ele pode descer a Selic. Nessa estimativa, a inflação para 2023, caso a taxa Selic pare de subir em 13,25%, seria de 4%, ou seja, um pouco acima da meta de 3,25%. Esse cenário supõe uma trajetória de juros que termina em 2022 em 13,25% ao ano, reduz-se para 10% em 2023 e 7,5% em 2024. Nesse cenário, as projeções de inflação do Copom situem-se em 8,8% para 2022, 4% em 2023 e 2,7% em 2024. Vale lembrar que as projeções do mercado para esses mesmos vencimentos seriam de 8,5%, 4,7% e 3,25%, bem acima, portanto, das expectativas do Banco Central. A terceira alteração foi a mais importante do comunicado. Ele disse que esta alta da taxa Selic é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte relevante. Mas vale notar que no comunicado da decisão do Copom anterior, ele tinha usado a expressão de convergência da inflação para as metas. A ideia que ele parece querer passar é de uma certa tolerância com números mais altos do que a meta em si. Algo como 3,5% ou 3,7% seria aceitável, então? Se esse for o caso, os 4% de inflação para 2023 não estariam tão distantes do que ele acredita ser aceitável. E aí, ele não precisa subir a Selic em tanto mais. Essa seria outra forma de enfatizar que ele já estaria muito próximo do final do ciclo. A última alteração reforça ainda mais essa ideia de final de ciclo. Para a próxima reunião, o comitê anteve um novo ajuste... Desculpe, para a próxima reunião, o comitê anteve um novo ajuste de igual ou menor magnitude, diz o Copom. Aqui ele deixa claro que a próxima reunião subirá em 50 ou 25 bases de pontos. Caso os números de inflação venham melhores, ele deve reduzir o passo e se aproximar do final do ciclo. Caso a inflação ainda esteja muito pressionada, ele deve dar mais de 50 pontos e postergar o final do ciclo para a próxima. Podemos ver que se depender da vontade do Banco Central, teremos uma Selic menor que 14% ao ano. Mas o mercado precifica que a taxa vá subir até os 14% e que depois ela comece a cair até chegar em 12% ao longo de 2023. Ou seja, para você que espera ganhar com a marcação a mercado depois que a Selic cair de volta para 12%, pode tirar o seu cavalo da chuva, que isso já está 100% precificado pelo mercado. Para ter ganhos de marcação a mercado em precificados, a Selic teria que subir menos que 14% e ou cair mais que 12% em 2023. Mas esse não me parece o cenário mais provável, dado o desafio imenso que temos em termos de inflação e a instabilidade gerada pelo aumento das taxas de juros no mundo. O Banco Central americano subiu sua taxa em 75 pontos base para 1,5% ao ano. Quanto mais agressivo o Banco Central americano for, mais a moeda dele tende a se valorizar em relação às outras, pois mais atrativa suas taxas de juros se tornam. Fato é que o cenário está realmente desafiador e vai continuar assim por todo esse ano. Se você é investidor, deve aproveitar esse momento de Selic alta para ser mais conservador e aguardar as oportunidades aparecerem. Os últimos dados de inflação mostram que ainda há um longo caminho pela frente. O IPCA de maio mostrou uma alta de 0,47% abaixo das expectativas de 0,60%. Apesar do número ter vindo abaixo do esperado, os núcleos permanecem em patamares elevados. O índice de difusão caiu. Ou seja, apesar do número cheio ter vindo melhor que o consenso do mercado, os núcleos e difusão elevados mostram que ainda tem um longo caminho pela frente para a inflação desacelerar para os patamares confortáveis em torno das metas para os próximos anos. Como de costume, duas semanas após a divulgação do IPCA, a gente tem a divulgação do IPCA 15. A diferença entre eles é só o período de amostra. O IPCA pega um mês todo. O IPCA 15 pega entre os dias 15 de um mês para outro. E esse IPCA 15 apresentou uma alta de 0,69%, acima das expectativas de 0,67%. A média dos núcleos caiu para 0,87% e o índice de difusão caiu para 69%. Vale ressaltar que os serviços seguem pressionados, inclusive serviços subjacentes, o que é um ponto de preocupação. Ou seja, por um lado, o IPCA 15 de junho foi um número que mostrou algumas melhoras, especialmente na difusão, significando que a inflação ficou menos disseminada. Por outro lado, núcleos e serviços pressionados mostram que o cenário ainda é delicado e que dessa forma o Banco Central ainda vai ter muito trabalho pela frente, ainda mais considerando os dados de atividade, os mercados de trabalho fortes e que podem continuar jogando a pressão sobre o serviço. A produção industrial de abril veio com alta de 0,1%, conforme esperado pelo mercado. E houve revisão para cima dos dados do mês anterior, de 0,3% para 0,6%. E isso foi um dado positivo. As vendas no varejo de abril subiram 0,9%, muito acima das expectativas de 0,3%. Além disso, também houve revisão para cima do mês anterior, de 1% de alta para alta de 1,4%. Resultado positivo para o varejo, sendo o principal ponto para a atividade brasileira neste ano até o momento. O volume de serviços de abril mostrou um crescimento de 0,2%, abaixo das expectativas de 0,5%. E houve uma revisão para baixo do mês anterior, de 1,7% para 1,4%. Apesar do último resultado ter vindo abaixo das expectativas, temos observado uma atividade mais forte do que esperado nesses primeiros meses do ano. Se por um lado, esses dados são positivos ao representar uma melhor performance na economia, Por outro, se torna mais um ponto de preocupação pelo lado da inflação, visto que a atividade mais forte tende a exceder maiores pressões sobre o preço. A taxa de desemprego caiu de 10,5% para 9,8% no trimestre, encerrado em maio, melhor que as expectativas que o mercado previa de queda para 10,2%. Além do resultado melhor que esperado, essa é a menor taxa de desemprego desde 2015. Também vale destacar a dinâmica dos salários reais, já ajustados pela inflação. A renda média real do trabalhador subiu 0,7% em relação ao mês anterior, mas ainda se encontra em níveis bem abaixo da média histórica. Algo que sempre aconteceu, né? Enquanto a inflação permanecer pressionada, o poder de compra da população é desfavorecido, e o rendimento real tende a ficar mais baixo. A elevada taxa de informalidade também contribui para os salários permanecerem em níveis mais baixos, dada a menor qualidade dos postos de trabalho. O mercado de trabalho vem respondendo positivamente nos últimos meses, com uma recuperação mais forte do emprego do que o mercado esperava. Por quanto, não estamos observando altas na renda real, em razão dos motivos explicados anteriormente. No entanto, enquanto a taxa de desemprego continuar caindo, sobe o poder de barganha dos trabalhadores e, consequentemente, sobe os salários, o que impacta a inflação. A combinação de dados de atividade acima do esperado e o mercado de trabalho mais aquecido são fatores que mostram uma economia mais forte, porém, tendem a dificultar o processo de desaceleração da inflação. A inflação dos Estados Unidos subiu muito, é a maior dos últimos 30 anos. E a atividade do varejo dos Estados Unidos caiu 0,3%, mesmo com uma produção industrial de 0,2% em maio. O relatório de trabalho, ou seja, o relatório de empregos do payroll de maio mostrou uma criação de 390 mil vagas, acima das expectativas de 318 mil vagas nos Estados Unidos. E houve revisão para cima do resultado. A taxa de desemprego subiu de 3,5% para 3,6%, o que ainda é uma taxa bem baixa. Os salários subiram 0,3%, abaixo das expectativas de 0,4%. A performance positiva da carteira que é recomendada pelos nossos analistas foi puxada pelos investimentos atrelados ao CDI, que continuam se beneficiando do ciclo da alta da Selic. Também vale destacar que a tabela de rentabilidade já considera a recomendação de saída de algum dos investimentos em renda fixa. Com esse resultado, a performance acumulada da carteira recomendada em renda fixa está em uma rentabilidade acumulada de 151% do CDI desde janeiro de 2016, quando a carteira de renda fixa foi criada. E isso é hoje. Se você quer saber mais sobre a nossa carteira recomendada, a carteira recomendada que nós assinamos para os nossos clientes, entre em contato com a gente. Bom dia. Isso foi Escola de Investidores. Posete Investimentos. Eu sou o Gabriel.